Música Sou Lampião na defesa do meu canto Eu sou guerreiro, ainda posso ser santo Sou braguileiro nordestino do sertão Eu sou irmão do jumento de Gonzaga Sou fruta amarga que alimenta o coração Sou do rosário, do saudoso januário De Gonzaguinha pra de Cice e Gonzagão Sou a poeira da seca, tamboeira sem futuro Sou nove moleque duro, carrapicho e caruá Sou o perdão esperado pela terra Eu sou da serra, do Caetano e do Sabá Não assisto seu pagode, mas tenho o cheiro do bode Moda as cabra e tá cheirar O jatobá tem o fruto amarelo O ozizeiro é tão singelo quanto a rosca do imbuá Sou água de caldeirão, fruta madura no chão Sou torcinho, sou jabá Eu sou a noite do terror, do sossego Sou forró e sou chamego começado no salão Sou ilusão, realeza e alegria Na fantasia defendendo o meu sertão Sou do rosário, do saudoso januário De Gonzaguinha pra de Cice e Gonzagão Sou a poeira da seca, tamboeira sem futuro Sou nove moleque duro, carrapicho e caruá Sou o perdão esperado pela terra Eu sou da serra, do Caetano e do Sabá Não assisto seu pagode, mas tenho o cheiro do bode Moda as cabra e tá cheirar O jatobá tem o fruto amarelo O ozizeiro é tão singelo quanto a rosca do imbuá Sou água de caldeirão, fruta madura no chão Sou torcinho, sou jabá Eu sou a noite do terror, do sossego Sou forró e sou chamego começado no salão Sou ilusão, realeza e alegria Na fantasia defendendo o meu sertão Sou ileg quando eu summou ao infer fruto amarelo Ou seja, eu lembre o seu sentido édio e alegria Muito fundraida Ins perfectinho É No Vai Ve Ex